Risada do Atumalaca Vamos lá também no canal 2 Todas as 16 horas da tarde Transcreve em dois canais É muito importante com um complemento do outro Beleza? O canal do JJ tem o meu link aqui na descrição E bora eu ver o mistério da Isada do Atumalaca 3, 2, 1 e play J.J. Alerta de intruso Alerta de intruso Alerta de intruso Você já viu esse cara? Não Não? Parece um cara do bairro Por favor contacte-nos Clique na parte inferior Para ouvir sua marca Alerta de intruso Alerta de intruso Música do gás 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 E eu sou uma pessoa que eu vejo as coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, quando eu vi a risada do Chaves, eu jurava que ela foi gravada em um canil com vários cachorros. É, parecia mesmo. E saiu aquilo que conhecemos. Quantos cachorros latinos? E a mesma coisa aconteceu com a risada conhecida como Atumalaka. Eu perdi o sono por conta dela. Tô louco. Eu pensava nela direto, cara. Na minha cabeça haviam pensamentos referentes à linguagem estranha falada no áudio. E como não dava pra entender uma palavra que estava sendo conjugada. E, por sorte, eu fiz uma votação no meu canal e adivinha qual ganhou? Exatamente. Atumalaka. Apesar da minha curiosidade de descobrir quem era a voz por trás daquela risada. Uma coisa me chamou muito mais atenção. Que, no caso, foi esse indivíduo que está sendo relacionado com os áudios. Eu fiquei tão intrigado com essa figura que eu coloquei ela até como a foto de uma estarela. Inclusive, me segue lá. E me diz se isso não te deixa intrigado, cara. Uma das risadas mais famosas do Brasil e até do mundo. Quando não tá com aquele efeito de gazélio, se torna um áudio muito perturbador, cara. Com essa figura estranha vestida um capuz. Eu tinha que descobrir quem era esse cara. Além de tudo que eu falei, essa risada também ficou extremamente conhecida por um comercial da TV de um boneco chamado Peludão. O qual você enviava uma mensagem para o número da tela e recebia a risada no seu celular por um certo valor. O que nos mostra a outra pertenente desse mistério. Será que o Peludão é a origem da voz por trás da risada? Ou eles usaram só como comercial? Não é não. Então, querendo ou não, ele se torna mais uma peça no jogo. E pra decifrarmos esse enigma, precisamos primeiro descobrir essas três coisas. O que é o Matisse a fazer, né? Primeiro, quem é Peludão? Segundo, quem é esse homem bizarro que está sendo vinculado aos áudios? Não, o Matisse. E terceiro, finalmente, qual que é a origem desse áudio? Qual o idioma estranho falado nele? Será que é um áudio invertido? O que será que pode ser, cara? E óbvio, eu vou começar pelo mais fácil. Sem enrolação, o Peludão não tem nada a ver com o áudio original. Ele simplesmente foi um boneco criado pra vender coisa pra criança. É pra lá. Você pode notar que no canto inferior direito da tela, conseguimos ver a logo de uma empresa, chamada SuperSig. Essa empresa é responsável por diversos comerciais do mesmo tipo na TV aberta dos anos 2000 a 2010. Eles trabalhavam com animações 2D e 3D e comercializavam áudios e conteúdos para celulares da época. E o Peludão foi simplesmente mais uma dessas animações que usava esse áudio pra conseguir vender seu produto. Eu acho que essa empresa acabou porque eu não consegui achar mais nada dela. Mas é só isso, infelizmente. Pedro com a palavra RATA para 48070. Baixe o toque da Gostoso Runner e receba cada dia... Tá que gostoso, né? Já a história dessa imagem é um pouco mais sinistra por si só. E tem uma lore bem mais complexa por trás dela. Mas o meu objetivo era descobrir se ela estava relacionada com o áudio. E a resposta é não. Funcionando na internet e lendo wikis relacionadas a esse rosto, eu descobri que essa imagem estava vinculada a uma série de terror do YouTube, chamada Catálogo Mandela, em português. E aqui encontramos diversos rostos bizarros. Mas no meio deles, olha só quem aparece. No vídeo, ele está descrito como intruso. Mas a real dúvida é, ele foi criado por esse canal ou não? E a resposta é não. Essa imagem é bem mais antiga do que os vídeos mencionados. E como eu falei, não tem nada a ver com a risada, mas eu acho interessante comentar, cara. Fazendo pesquisas por imagens, eu vi que esse cara misterioso era russo e estava sendo acusado de invasão domiciliar. Então, um policial fez um rascunho pra tentar descrever como que é esse tal invasor. Ah tá, tipo um desenho, né? E saiu mais ou menos isso aí. Obviamente eu desconfiei, porque se você pesquisar na internet, cara, quase todos esses rascunhos policiais são bizarros. Alguns postos da época falavam a mesma coisa. E a partir daí, o usuário costumou uma foto dizendo que não conseguia ir dormir por conta dela. E assim, essa imagem acabou se tornando muito popular, principalmente nos Estados Unidos. Não sei porque, cara, ela tá vinculada com o Atomalaca aqui no Brasil, mas BR, né, cara? Essa história não pode ser confirmada, visto que eu também achei outras histórias, outros cartazes que diziam que esse cara atendia como pseudônimo de Albanian. Então, obviamente a primeira coisa que eu fiz foi jogar esse nome no Google e eu achei esse vídeo. E olha a data dele, 2007. Vamos musicalizar. Ou seja, é a postagem mais antiga que essa figura aparece. Então, como o próprio criador do vídeo alega, foi ele que criou esse rosto, chamando ele de Ant-Man. Então, olha onde a gente teve que se aprofundar só pra descobrir uma imagem. Cara, quem que era esse cara da imagem? O brasileiro tem mania de fazer isso, cara. É igual com o Lennon Brega. Os caras pegaram um cantor aleatório, pegaram a foto do álbum dele e começaram a vincular aquela foto com um monte de música. Inclusive, tem vídeo aqui no canal. Porra, é isso? É isso aí? Que medo. Agora, voltando para o áudio Eu gostaria de fazer uma menção rosa A esse canal O qual se inspirou em outros canais E basicamente descobrirem aonde Vêm esses áudios É o que fez a saga do seu madrug Que te assiste aqui no canal Eu basicamente usei um detector de linguagem Para descobrir o que é dito na risada E apontou o grego Então a primeira coisa que eu fiz Foi pesquisar o que o aplicativo tinha traduzido No caso era Que em português significa Idiota ou que idiota E jogando no google A gente consegue ver um trecho do áudio Que não foi popular aqui no Brasil É como se fosse ele Entre aspas completo Deu uma olhada No áudio também conseguimos ouvir a palavra Chico Lata A qual pesquisando descobrimos que é uma música chamada Chico Lata Chico Lata O que eu estou fazendo na minha vida E essa música é a que o cara Do áudio do áudio do áudio do Atumalaca Que está tentando cantar Mas ele não consegue cantar Mas ele não consegue cantar Porque ele teve uma crise de riso Por isso que ele fica falando Atumalaca Por isso tem a teoria de que ele inalou um balão de gazelio E começou a dar risada da própria voz Começou a cantar aquela música Por isso que tem o Chico Lata Que inclusive é a mesma parte que está na música Mas eu não vou colocar aqui Porque tem direito autoral E eu peguei a tradução da música E é isso aqui que ela diz Mas a palavra Chico Lata Continua sem tradução Mas estranhamente eu joguei ela no Google Como chocolate Então finalmente você sabe que O cara está falando na música Ele está comparando Uma mulher de pele escura com chocolate Porém ainda não sabemos De onde vem o áudio E é aí que começam as teorias Pois como eu vi no canal Dos caras que descobriram De onde vem esse áudio A única coisa que explica isso É alguns comentários em grego Primeiro de um cara falando Que o áudio é de uma rádio Chamada Midnight Express E um dos radialistas Como eu falei Nada a ver com o que eu achava que era então Mas cara Esse é um dos áudios mais famosos do mundo Até a gravação oficial Bom, esse canal de 129 inscritos Foi o único que postou um vídeo Dessa tal rádio Porém A publicação mais antiga De 2005 E segundo o comentário O áudio foi gravado em 2004 E eu olhei as lives Olhei tudo E cara Infelizmente eu não consegui Achar essa risada E como o programa foi ao vivo Ele provavelmente foi perdido Seguindo a lógica de outro comentário Cheguei a um canal de rádio Chamado Noise Radio E é lá da Grécia também Tudo, tudo que tá envolvido com esse áudio Vem da Grécia Só pra falar E ele possui todas as gravações No mesmo pitch Daquela risada Cara Então a toda hora Eu pensei que ia conseguir achar A parte da risada Mas eu Eu sério Cara Eu não consegui achar Se alguém achar essa risada Coloca nos comentários Que eu vou ler todos Mas eu não achei nada Cara Então sim Infelizmente O Atomalak é um Lost Media E eu não entendo isso Porque é um dos áudios Mais famosos do mundo Se o cara colocasse direito autoral Provavelmente ele tava rico Infelizmente eu não consegui Achar a gravação original E também gostaria de pedir Que você deixe seu like Comente alguma coisa Pra ajudar Porque o canal tá crescendo bastante E eu tô muito feliz com isso Aqui foi o JJ Obrigado por assistir Mano Nada a ver Com o caso do seu filho Com o caso do seu filho Com o B5 Saiu pra ir demônio Que porra foi essa Mano Eu jurava que tinha visto Algum vídeo no TikTok De um De um cara Sem essa Sem gás hélio na Gás hélio na voz Tá ligado Rindo da mesma forma Falando Atomalak Eu pensei que era o vídeo original Será que eu vi Nesse universo O que que tá acontecendo Pô então Então Eu não vi o vídeo original Então Eu não sei de nada Ninguém sabe de onde Saiu essa merda Pô aí Fiquei confuso Tá aí galera Esse foi o mistério da risada Atomalaka Do canal JJ Comenta se acharam Esse vídeo Interessante esse vídeo Curtir Estilo se ensai Eu gosto desses vídeos De mistério Como eles acharam Nesse vídeo O canal JJ Põe o link Aqui na descrição Deixa o like Lá também Vale o like Pelo esforço Do cara E vou deixar o outro vídeo Continuar assistindo Tem muito vídeo Bom Aproveite Assistir juntos E se vê nos próximos vídeos Tamo junto Falou E tchau Tchau